A vigilância sanitária é um componente do SUS e desenvolve, dentre outras, ações normativas, de fiscalização e educativas, a fim de reduzir os riscos à saúde do indivíduo e, em particular, do idoso. A população idosa é o grupo que apresenta as maiores taxas de crescimento no Brasil. A chegada da velhice requer a adaptação social, psicológica e física do indivíduo. Preocupada com o contínuo e crescente processo de envelhecimento da população brasileira, e embasada em políticas do governo federal, a Anvisa publicou a RDC 283, de 2005, estabelecendo critérios para a instalação e funcionamento das instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. O documento possui o objetivo de diminuir riscos à saúde e garantir segurança sanitária e a qualidade dos serviços ofertados aos idosos institucionalizados. As ILPIs são residências coletivas destinadas a idosos sem suporte familiar, que podem ou não apresentar alguma limitação nas atividades de vida diária. O número de cuidadores de uma ILPI é definido pelo grau de dependência. A ILPI deve possuir alvará sanitário expedido pelo órgão de vigilância sanitária local. A estrutura física deve ter condições de habitação, higiene, salubridade, segurança e acessibilidade a todos. Deve propiciar o exercício dos direitos humanos e respeitar a liberdade de credo dos residentes. As dependências obrigatórias da ILPI estão definidas na RDC 283, de 2005. São os ambientes de uso privativo do idoso e para atividades interna e externa. Devem ser confortáveis, seguras e projetados para estimular a socialização e o contato com a família. A ILPI deve garantir aos idosos seis refeições diárias, disponibilizar rotinas técnicas quanto à limpeza, armazenamento, descontaminação e preparo dos alimentos. A higiene das roupas pode ser realizada em máquinas domésticas, com exceção de roupas contaminadas com resíduos biológicos. Estas devem ser processadas separadas das demais ou encaminhadas a uma unidade de processamento de roupas de serviços de saúde. A ILPI deve comunicar imediatamente à autoridade sanitária local eventos como queda com lesão e tentativa de suicídio. Além de monitorar os indicadores, taxa de mortalidade, incidência de doença diarreica, escabiose, desidratação, desnutrição e lesão por pressão. As ILPIs que oferecem serviços de saúde, ou seja, aqueles que resultam da atuação de um profissional com o Conselho, são obrigadas a obedecer a toda a legislação referente a esses serviços.